Música Três pessoas morreram na manhã desta quinta-feira em uma chacina no interior de Itacoara. Por volta das sete horas, um grupo de cinco pessoas tomava chimarrão dentro de uma casa na localidade de Santa Bárbara. Eles foram surpreendidos por tiros vindos de uma arma de calibre 380. Dois homens de 29 e 46 anos morreram no local. A gente foi informado pela sala de operações que tinha ocorrido um tiroteio, um homicídio no local. Ele deslocou, chegou no local, constatando o fato. Tinha dois rapazes já, a gente observou que estavam mortos já. Um outro rapaz e uma senhora conseguiram fugir da casa. Mas foi localizado depois com um dos rapazes que fugiu desse revólver calibre 38, com seis munições intactas. O mesmo já está preso na delegacia. Uma mulher, de 33, foi encaminhada em estado grave ao hospital de pronto-socorro de Canoas, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.